Nada. É, assim ó, água corrente, tá vendo? Corrente? Não, ó, assim não tá corrente? Tá. É, aí ó, eu acho que fica agude, velho. Meu amigo aqui, eu não vou falar nada que o Gal vai tá começando agora no Minecraft, né? Eu já vi negócio feio, pô. Minha Simba. 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 Eu tento 3d de novo. Minha Simba. Eu acho que nós estamos fazendo esse projeto muito tempo agora, então, se nós morrermos por algum motivo, nós seria muito louco, e muitos de vocês serão super desacomentados. Mas se nós fazer isso, depois Endlandus é completado, então, pfff, não. Não, não, não. 5 anos, eu vou fazer isso, ok? Clip, tá? Só tentando ver. Cristófer Robin. Oh, bóler. before i do though the hell does hen you keep us stuff Sem burro, ok? Eu não quero lidar com a Henny Lone Chark de novo. Oh, Oro. Não, eu vi dois corpos. 7 para o norte, não? Ah, sim. Ah! Sim, 7 para o norte. Ah, mano, não! Merda! Não... Você está bem de under? Não, 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 não estou bem. Você precisa de ajuda? Não. Sim. Não. Não, não. Não. Meu Deus. Hostia puta, mano. Mas isso tem... ... depois... ... com flash, não Sammy. I did it! Ok, dude. Ok, she doesn't have to spit every time she says one of our names, man. WHAAAAT? Oh, dude, we have to cancel the speedrun? What? Oh, what? No, why? Oh, dude, I need a replay on that. What? Hanna sucks Rose. Nay, nay, nay. I'm gonna get back to Monaco. That's hot. That's hot. That's hot. Got a pool with a view in the scenery tropical. That's hot. That's hot. And I'm coming back looking tennis, but... Hanna X of Rose, do you like Hopline horses or IRL horses? Wow, this is an interesting lobby. Guys, let's be nice to Hanna. Guys, let's be nice to Hanna. Oh, oh. Hello, Red Bull. Hello, Red Bull. Hello, Red Bull. I've come to ask for carrots. And to let you know I don't have a voice. Why? What's wrong with your voice, man? I took a hockey puck to the throat. No, you didn't. I did, yeah. Oh, shoot. It hurt a lot. Look, what's the need for this? I'll never understand, okay? I'll never understand. A minute. Go here. There's someone who... Who's... Who's... Where? 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 You don't have to mill and этаsk. luego ears and themee... I can see a few fingers at this stage. I have stopped filming. I have stopped filming. Who's... Who did I kill? No one else. What the heck? Por favor. O que que tá rolando aqui, rapaziada?